Então, federalismo de 1689 e dispensacionalismo. Lembrando, pastor, que existem diversas formas de dispensacionalismo. Aqui a gente não vai ter como falar de todos. Isso aqui talvez não venha abraçar algum tipo de dispensacionalismo. Então, se tem algum amigo dispensacionalista que está assistindo, pode dizer que não é isso que a gente crê. Mas tem vários. Então, como não tem uma confissão de fé, dizendo que esse aqui é o dispensacionalismo, a gente vai seguir alguns termos gerais. Então, um dos pontos centrais aqui do dispensacionalismo, ele vai, primeiro, entender que Israel e a Igreja são dois povos diferentes, são dois povos distintos, e que a nova aliança é feita com Israel. Então, esse texto de Hebreus 8, os dispensacionalistas, pois geralmente eles são bastante literalistas, aí vão ver, não, está escrito aqui Israel. Então, essa aliança aqui vai ser feita com a nação de Israel, isso não tem nada a ver com a Igreja, porque Israel e a Igreja são dois povos distintos, na percepção deles é assim. Então, eles entendem que Deus está lidando com Israel, aí por um período Deus vai lidar com a Igreja e depois volta para lidar com Israel. Eles vão rejeitar a questão do pacto da redenção, eles vão dizer que os dez mandamentos não estão mais relacionados com os crentes agora no Novo Testamento, eles rejeitam a hermenêutica tipológica, essa questão do tipo e antítipo que a gente tem trabalhado aqui, e aqui está dizendo que eles também entendem que a Igreja não foi profetizada no Antigo Testamento. Quais são os pontos de concordância? Você concorda a respeito da doutrina da trindade, a mesma coisa, que a justificação pela fé somente, a nação de Israel e a Igreja foram constituídas de forma diferente. Então, agora, aquilo que o aliancismo batista entende, o federalismo batista entende, e que o dispensacionalismo também não entende, ou que a nova aliança é feita com a Igreja, que é o contrário do que foi dito, que o Pacto da Graça unifica a história da redenção, que não são várias dispensações e tal, mas o Pacto da Graça, de certa forma, unifica a história. A nação de Israel era a tipologia da verdadeira Israel, a Igreja. Então, aqui a questão de Israel e a Igreja como tipo e antítipo. A Igreja é Israel escatológica profetizada no Antigo Testamento. Nós, além da hermenêutica histórico-gramatical, também temos uma hermenêutica tipológica, e a lei moral é aplicada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, essas são diferenças essenciais entre o federalismo batista e o dispensacionalismo. Ok. E se alguém acusar, por exemplo, um federalista batista de supersessionista, é verdade esse argumento? Não, inclusive tem aquele textinho que eu mandei para o senhor, do Pascal Denor, que você pode encontrar lá no site do Estandarte de Cristo, que ele vai lidar com esse assunto, explicar ali que, na realidade, os gentios são enxertados na oliveira e também aquelas promessas agora também alcançam os gentios. Então, a questão não é Israel e Igreja, a questão é a antiga e a nova aliança. Então, a antiga aliança com Israel e a nova aliança com Israel mais os gentios, e aí quebra essa parede de divisão. É como se fosse um Israel expandido, né? Exato. Ok. E aí... E aí...